A gente muda de assunto agora para falar sobre educação, sobre oportunidades, porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, abriu inscrições para uma especialização em energia solar. As inscrições, assim como o curso, são gratuitos. O repórter Emerson Willian tem as informações pra gente. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, abriu hoje inscrições para o curso de especialização em energia solar. Sobre esse assunto eu vou conversar com o professor Tiago Carneiro, que é coordenador de gestão acadêmica aqui da instituição. Tiago, fala pra gente quantas vagas que são destinadas a esse curso, de quando até quando vai o prazo de inscrição e quem também pode se inscrever para esse curso de especialização. Certo. O curso ele abre as inscrições hoje e vai até dia 18. Então de 11 a 18 é pra fazer a inscrição. Ele é feito de forma online na Central de Seleção, no site do Instituto Federal, basta acessá-lo na www.ifms.edu.br, Central de Seleção. Aí faz a inscrição por lá. A seleção vai ser feita por meio de sorteio, são 80 vagas que a gente está disponibilizando. Esse sorteio vai acontecer no dia 25 de janeiro e ele vai ser feito de forma online, transmitido pelo YouTube e pela reitoria. Então é feito lá, mas qualquer candidato vai conseguir acompanhar pelo link do YouTube. Certo. Esse sorteio, como que os alunos podem acompanhar esse sorteio para quem fizer a inscrição para o curso de especialização? Isso. Aí no próprio site vai ser disponibilizado um link, alguns dias antes, né? E aí basta ele acessar que ele vai acompanhar em tempo real. Ele recebe primeiro um número, né? Que vai ser o número que ele vai participar do sorteio e aí vai sendo sorteado cada um deles, né? Até completar as vagas. Certo. Quem pode fazer a inscrição para o curso? Essa especialização, ela é voltada mais para quem fez o ensino médio técnico, né? Ou que tem o ensino médio e fez um curso técnico na área de eletrotécnica, na área de automação industrial ou na área de eletrônica. Então o foco são esses estudantes. E as inscrições, elas são todas gratuitas, certo? Isso. Tanto a inscrição quanto o curso é todo gratuito. Hoje no Instituto Federal a gente tem todos os cursos gratuitos. Aí essa especialização, ela vai ter uma duração de seis meses, né? Ela tem uma carga horária de 300 horas. As aulas, elas vão ser em que período? É, vai ser no período vespertino. Algumas aulas vão acontecer em sábado, mas vai ser uma questão mais de prática, né? Para treinar com os panéis solares. Certo. E qual o objetivo, né, Tiago, desse curso que está sendo oferecido aqui no IFMS? É, especializar estudantes que têm curso técnico nessa área de elétrica na energia solar fotovoltaica. Então, para eles poderem entender um pouco melhor, fazer manutenção, né, instalação, enfim, trabalhar com a energia solar. Certo. Muito obrigado pelas informações, Tiago. Então, todas as informações a respeito de inscrição, a respeito do sorteio, a respeito também da matrícula para o curso de especialização em energia solar, você confere no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.